Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando lutas do mar me interrubar, que nada em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei A ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Oh Pai Toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia.